Então, me fala como você está. Ah, Heloel, eu tô ótimo. Já tô bem melhor. Eu fico feliz em ouvir isso. E sobre os últimos acontecimentos? Você ter cabulado aula, a sua discussão com a Poliana. Quer falar alguma coisa? Ah, não. Isso daí já é passado. Tá tudo resolvido. Resolvido como? Bom, meus pais, eles ficaram sabendo que eu cabulei aula e a gente conversou sobre isso em casa. E sobre a Poli, eu pedi desculpas pra ela. Então, a gente se acertou. Que ótimo. Faz bem a gente reconhecer que errou e pedir desculpas. Por mais difícil que seja. Isso mostra que você está sendo muito corajoso. É, você tem razão. Bom, mas como eu falei, isso daí já é passado. A gente pode esquecer isso? Eu sei que está resolvido. Mas eu quero saber de você o que você acha de tudo isso. Sei lá. Você acha que te ajudou de alguma forma ter passado por todas essas experiências? Ah, acho que sim. Me fez ver melhor algumas coisas. Por exemplo? Bom, me fez perceber que eu gosto de verdade da Poli. Mais do que eu imaginava. E eu estava pensando em, sei lá, pedir ela em namoro. E eu estava pensando em, sei lá, eu estava pensando em, sei lá, eu estava pensando em, sei lá, eu estava pensando em, sei lá,